Olá, segundo ano! Hoje, terça-feira, nós vamos estudar matemática. Então, lá na primeira página, né, da nossa postura do volume 2 de matemática, lá no capítulo 4, temos lá sobre dinheiros, operações e localização. Isso que nós vamos estudar durante esse capítulo, mas hoje nós vamos falar sobre troca de moedas por cédula. Então, primeiramente, nós vamos se lembrar lá quais cédulas que nós temos, né? Então, nós temos a cédula de R$ 2,00, a cédula de R$ 5,00, a cédula de R$ 10,00, de R$ 20,00, a de R$ 50,00 e a de R$ 100,00. Nós também temos a nossa moeda. Então, aqui nós vamos aprender a trocar as moedas por cédulas. Lá na primeira página, na página 4 da nossa postura do volume 2, temos lá, ó, usando o dinheiro. Então, o Miguel, ele é dono de uma banca de revistas. Ele gosta de receber moedas para trocá-las por cédulas, porque sempre faltam moedas para trocar. Então, vocês já sabem que podemos trocar 10 moedas de R$ 1,00 por uma cédula de R$ 10,00. Então, ó, nós temos 10 moedas de R$ 1,00 e nós podemos trocar-las por uma cédula de R$ 10,00. Igual se a gente tiver 5 moedas de R$ 1,00, nós podemos trocar-las por uma cédula de R$ 5,00. Isso aqui é uma conversa que nós vamos ter, né? Vocês aí podem conversar com quem estiver ajudando você em treinatividade, ó, e perguntam lá. Você junta moedas em cofrinho? Vocês têm cofrinho aí na sua casa? Você já trocou essas moedas do seu cofrinho por cédulas? Se você tivesse 10 moedas de R$ 1,00, por quais outras cédulas você poderia trocá-las? Então, pensa aí, quais outras duas ou mais cédulas que nós podemos ter que possam dar R$ 10,00? Aqui na página 5 é uma atividade que vocês irão realizar hoje. Então, vamos lá. Veja a moeda que Laura levou para trocar na banca. Então, lá nós temos um conjunto, né, de vários moedas de R$ 1,00. O que vocês vão fazer primeiramente? Vocês vão agrupar essa moeda de 10 em 10. Conte 10, circula, conta mais 10 e circula. Quantos grupos vocês formaram aí? Na letra B pergunta assim, ó. Quantos reais Laura levou para trocar no total aí, desses grupos que vocês formaram? Quantos reais deu? Na letra C, tá lá. Desvenga as cédulas que Laura vai receber. Então, com essas moedas, qual cédula ele vai receber? Pode ser uma cédula, pode ser mais de uma, né, quando o valor é menor. Então, é isso que vocês vão realizar hoje. Essa atividade da página 5. E amanhã nós teremos aula de ciência. 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 E amanhã nós teremos aula de ciência.